Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração, liturgia das horas, oração da manhã. Agora estamos começando com a Laudes, começando bem o dia já com o Senhor. Então, bem-vindo, bem-vinda à nossa liturgia das horas do Apocalipse, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também a paróquia da liturgia das horas do Apocalipse. Peço orações a vocês, rezar bastante por mim, que eu estou começando aí o livro da Semana Santa. É um projeto, assim, bem importante para a nossa paróquia. A liturgia das horas que nós tínhamos antigamente, lembra que a gente rezava, desculpa, que a gente rezava, que era um livro, né? Só quando chega na Semana Santa a fracassa, foi quando a gente parou, inclusive, de rezar. Eu com a professora Milena, a gente rezava todo dia a liturgia das horas, foi tão decepcionante a parte ali da Semana Santa que a gente desistiu, porque não tem nada de Semana Santa aqui, né? E aí, então, o desafio é a gente fazer uma Semana Santa digna do Senhor, para que a gente possa entrar realmente nos mistérios da paixão do Senhor. Então, peço orações para que a gente possa fazer esse trabalho a quanto tempo, porque eu tenho pouco tempo para fazer, porque depois tem que fazer já o volume 5, né? Que é o volume de abril. Então, esse mês vai ser um mês corrido para o pároco, vou ter que fazer aí o livrinho da Semana Santa e o livrinho de março, o livro 5, vai ser uma correria, para piorar o livro da Semana Santa, tem que sair bem antes, para poder mandar eles separados, para poder vir e poder mandar para vocês. Enfim, precisando da oração de vocês, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos da batalha, seja a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo, que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança fazeis Sagrado Coração de Jesus que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa, Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo, renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim, e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade, amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome, purificar em meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, iluminai-me em entendimento e inflamai-me em a vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor, Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Salmo 94 Vinde, alegremos-nos do Senhor, cantemos a honra de Deus Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra, em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas, que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então para o livrão, página 29. Livrão desse mês, né? Cada mês tem um livrão. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade, o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce a tua paz. A glória seja ao Pai, ao Filho o seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona. Estende a tua mão sobre o homem. Salmo 79, versículos 15 a 20. Deus dos exércitos, volve-te para nós. Olha do alto do céu e vê e visita esta vinha. Aperfeiçoa o que a tua direita plantou e lança os olhos sobre o filho que tu firmaste para ti. Ela foi toda queimada pelo fogo e arrancada, elas pereceram a força da severidade e ameaças do teu rosto. Estende a tua mão sobre o homem da tua direita e sobre o filho do homem que tu firmaste para ti. E então não nos apartaremos nós mais de ti. Tu nos dará uma nova vida e nós invocaremos o teu nome. Senhor Deus dos exércitos, converte-nos, mostra-nos a tua face e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estende a tua mão sobre o homem. Os irmãos e minhas irmãs. Salmo 79, excelente para rezar. É assim que a gente abrir a porta ou antes de abrir a porta, depois dos três dias de escuridão, né? Porque é assim, perfeito. Exatamente, está falando da ira do Senhor, está falando que o Senhor destruiu tudo e está pedindo agora então, o salmista pede clemência ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo será destruído, tudo vai acabar, porque simplesmente o homem é ímpio, o homem vira as costas para Deus e Deus já está farto disso. Já faz tempo que o Senhor pretende destruir a nossa terra, porque cada vez mais a iniquidade está aí no mundo, andando pelo mundo, espalhando-se pelo mundo, cada vez mais e mais, corrompendo os corações dos homens e mulheres e agora até crianças. Sim, meus irmãos, tudo será destruído, as propriedades dos ímpios, eles próprios, tudo será destruído, plantações, criações, não vai sobrar nada dos ímpios para contar a história, nem dos iníquos também, os três dias de escuridão, tudo será destruído. Aí tem gente que fala assim, é, mas bicha é vida, faz tempo que falo de três dias de escuridão e agora não aconteceu. Então, não aconteceu porque está para acontecer, né? Ou inteligente, para não falar outra coisa. É claro que não aconteceu ainda, mas espere para você ver, pode ser que você veja acontecer e não esteja aqui no quarto dia. Com esse tipo de comportamento de mentalidade tacanha, com certeza você não estará aqui no quarto dia. Então, tem gente que fala assim, é, eu já tenho 70 anos, minha avó sempre falava disso, até agora não aconteceu. Então, você teve 70 anos para se converter em nada? Agora que está para acontecer, você desacredita? Então, é assim, é absurdo em cima de absurdo. A promessa do Senhor é, aqueles que são justos, as suas propriedades e criações serão preservados. Dos ímpios, tudo será simplesmente derretido, será simplesmente queimado, dizimado, destruído. Meus irmãos, a primeira vez, esse mundo acabou por água e agora vai acabar por fogo. Vai chover fogo do céu, os portões dos infernos estarão abertos e simplesmente estará o inferno vazio de demônios, porque estarão todos os demônios aqui fazendo a limpa, fazendo a colheita, fazendo a cata, levando aqueles que são deles embora. Então, é muito sério, essa é a questão. Muita gente aí fazendo vídeo na internet, tentando amainá a questão. Quando nós começamos a falar disso há seis anos atrás, o vídeo que a professora Milene fez a respeito do padre Pinho, ninguém falava de três dias de escuridão. O vídeo foi um sucesso, mais de meio milhão de pessoas já assistiram. E aí começou um monte de gente a resolver falar de três dias de escuridão. Mas daquele jeito, sempre fora das profecias. Porque não pode falar sobre os três dias de escuridão uma pessoa que não conhece as profecias e que não acredita. Quem não tem fé, não adianta. Pode estar com golinha de padre, pode estar com roupa de bispo, pode estar com roupa de leigo, tem até pastor falando, agora tem até pai de santo falando dos três dias de escuridão. Olha, se a pessoa não estuda as profecias, se a pessoa, reconhecidas pela igreja, e se a pessoa não tem fé, não adianta. É que nem essa gente que fala dos mil anos. Ah, mil anos é que está isso nas profecias, vai ser tudo destruído e acabou. Mil anos já foi, é daqui para trás. Está falando lá atrás, nós já provamos isso no livro do Apocalipse. Então vamos nos preparar. Vamos preparar a nossa alma, o nosso coração, todos os dias. Nem que você precise escrever, pôr na geladeira assim, lembre-se dos três dias de escuridão, porque é para lá que nós estamos indo. Não tem a gente passar pelo Senhor antes de passar pela grande tribulação, pela marca da besta, pela grande perseguição, e pelos três dias de escuridão, o Senhor é depois. E mesmo assim, eu tenho pensado o seguinte, mas isso agora é uma reflexão minha, não está nas profecias. Eu tenho pensado assim, será que todo mundo que vai passar, vai sobrar este um quarto da população mundial, será que então já beleza, eles estão garantidos, olha, vocês passaram pelos três dias de escuridão, aprovado, vocês já estão no céu, será que é assim? Não pode ser. Não pode ser assim. Essa gente vai ganhar uma segunda chance, mas dificilmente, só porque eles se converteram no final ali, porque o Senhor chamou eles, já estão prontos. Talvez seja esse o motivo pelo qual a igreja ainda vai caminhar mais alguns meses até a volta do Senhor. Tem uma profecia que fala que são vários meses ainda até a volta do Senhor, depois que São Pedro e São Paulo estabelecerem o último Papa Petros Romanos. É São Pedro e São Paulo, não é nenhum outro, não existe ninguém no mundo mais que possa eleger um Papa válido agora. Agora o Papa vem do céu, o último Papa foi para o céu, o Munos Petrino foi com ele e agora o último Papa vem do céu, não que Petros Romanos venha do céu, mas São Pedro e São Paulo vem com o Munos Apostólico, eles vão impor as mãos sobre o último Papa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar para tudo isso. Não vamos nos preocupar, vamos sim nos preocupar com o juízo final, mas antes tem que se preocupar por passar por tudo, inclusive os três dias de escuridão. Você é forte o suficiente para isso? Claro que é, em Cristo Jesus você é. Em Cristo Jesus, com a ajuda de Nosso Senhor e do Seu Anjo da Guarda, é claro que você pode, você vai passar por tudo isso e vai sair do outro lado, pode ter certeza, cheio de arranhão, provavelmente todo aí cheio de problema, machucado, pode sair doente do outro lado, mas vai sair e vai, se você continuar no caminho certo da salvação. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre serão no lado. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 11 a 22. Toda a terra estava corrompida e cheia de iniquidade diante do Senhor. Vendo, pois Deus, que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne tinha corrompido seu caminho sobre a terra, disse a Noé, eu tenho resoluto dar cabo de toda a carne, a terra está cheia das iniquidades que os homens têm nela cometido e eu os farei perecer com a terra. Faz-lhe para ti uma arca de madeira alisada, farás nelas uns pequenos repartimentos e as betumarás por dentro e por fora. E eis como a has de fazer. Ela terá trezentos côvados de comprido, cinquenta de largo e trinta de alto. Farás na arca uma janela e o teto que vai cobrir será de um côvado. Porás também nela uma porta a um lado e disporás um andar embaixo, um no meio e outro terceiro andar. Sabe que tenho determinado mandar sobre a terra um dilúvio de águas e fazer perecer nele todos os animais viventes que houver debaixo do céu e tudo o que houver sobre a terra será consumido. Eu farei um acordo contigo e tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Farás também entrar na arca dois animais de cada espécie machos e fêmeas para que vivam contigo. Entrarão contigo de cada espécie de aves duas de cada espécie de animais terrestres dois de tudo o que se arrasta sobre a terra dois para que possam viver. Tomarás pois também contigo de todas as coisas que se podem comer e as meterás na arca para servirem de sustento a ti e aos animais. Fez pois Noé tudo o que Deus lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor Graças a Deus meus irmãos e minhas irmãs está aí a primeira destruição do mundo que foi por água morreram todos afogados aos ímpios os iníquos agora a iniquidade e a impiedade são maiores ainda do que nesse tempo e nós não temos mais o sacrifício da missa para segurar a mão dura do Senhor sobre o nosso mundo a justiça do Senhor caindo sobre a terra. Você acha mesmo que o Senhor não vai destruir de novo tudo como destruir a primeira vez só que dessa vez com fogo e muito pior com a ira do Senhor descendo sobre a terra não só a chuva mas a ira do Senhor da justiça do Senhor descendo sobre a terra carregando todos os ímpios para o inferno os demônios aí fazendo uma limpeza levando todos que são deles embora você acha que isso não vai acontecer? Claro que vai. O Senhor quem estuda o Antigo Testamento é uma beleza porque no Antigo Testamento a gente vê que o Senhor não é paz e amor bicho igual ensinaram para nós na igreja não é nada disso quem fez isso fez errado cometeu um crime tirou de nós o temor de Deus que antigamente tinham que eu me lembro que tinha eu ainda já era vivo nesse tempo e as pessoas tinham um respeito na igreja um respeito com o sacrário um respeito com o ambiente da igreja do Senhor com o templo do Senhor que nem abriu a boca não dava um pio tanto é que muita mãe não levava criança pequena para evitar de começar a chorar e tal e atrapalhar ali a celebração e se assim desrespeitar o tempo só levava quando já era um pouquinho estava andando já conseguia entender que era para ficar quieto então você entenda isso nós estamos num tempo de iniquidade que ao invés disso as pessoas simplesmente cometem absurdos e mais absurdos contra Deus então se prepare prepare você sabe o que vai acontecer para você o Senhor deu essa graça você sabe o que vai acontecer prepare sua alma prepare seu coração também se prepare guardando algumas sementes guardando um tanto de comida ali embalada a vácuo é desses alimentos que não são perecíveis tão fácil aqui me disse o vizinho justamente isso que o feijão aqui se o pessoal deixa no saco de feijão aquelas sacas aquilo pega o caruncho de uma hora para a outra mas eles estão colocando agora o feijão e o milho olha só sabedoria da roça eles estão colocando o feijão e o milho em garrafa pet não pega o caruncho aí uma boa ideia para nós fazermos também e aí a turma faz vídeo aí sobre vivencialismo mas na roça já estão fazendo isso faz tempo tá então é isso vamos nos preparar porque vem aí a segunda destruição da terra a segunda e última pelo fogo que vai cair do céu louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo antífona do cântico evangélico bendito seja o Senhor Deus de Israel cântico evangélico benedictos bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados que nos me perdi aqui que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos o sirvamos sem temor em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida e tu menino tu serás chamado profeta do Altíssimo porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir nossos passos no caminho da paz glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém bendito seja o Senhor Deus de Israel preces oremos irmãos e irmãs pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos Senhor escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas intenções da família sagrada face pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que risarão mais tarde nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos que ajudam a paróquia sagrada face por todos que rezam por nós por todos que nos ajudam materialmente nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelo nosso país para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor a nossa prece doentes nos hospitais 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 Senhor, escutai a nossa prece, pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Senhor, abençoe esse dia que começa livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos possam nossos trabalhos os agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores Amém O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna Amém Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs terminamos então a oração da manhã e agora às seis e meia vai começar então o exorcismo de São Miguel Arcanjo tem aí um minutinho, né? que eles colocam lá o início, né? a preparação, você fica na espera então dá para você chegar lá ainda e rezar com a gente importante essa corrente de oração não esqueça que hoje é sábado da saúde estamos rezando então a oração de Nossa Senhora da Saúde e também a oração da Sagrada Face por essa intenção, tá bom? Então lá no grupo, na página que chama Avisos da Paróquia Sagrada Face de Tours lá está o link para você poder rezar as orações Obrigado por estarem conosco Bom e santo dia a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima, paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Amém Amém